Nós vamos convocar o chanceler, o ministro das relações exteriores e vamos convocar também o senhor embaixador para que fique claro que eles agiram por orientação do governo brasileiro. Este é o aspecto mais grave dos incidentes ocorridos ontem na Venezuela. Os diplomatas agiram sobre a orientação, cumprindo ordens da nossa diplomacia. Nós vamos estudar o fundamento jurídico de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Existem acordos internacionais que o Brasil é signatário, o acordo de Achuaia, que é um acordo que prevê a cláusula democrática para os países poderem ser membros do Mercosul. Inclusive foi o argumento que o Brasil usou para excluir o Paraguai do Mercosul e incluir a Venezuela, foi a cláusula democrática. Então são acordos internacionais que precisam ser cumpridos. A presidente da república que tem que ser responsabilizada neste momento. É ela que foi, que induziu que acontecesse tudo aquilo conosco. E outra coisa para deixar claro, nós vamos apresentar uma PEC também para que amanhã o Congresso possa, ao ver que aqueles acordos não estão sendo cumpridos, o Congresso possa suspender esse acordo que foi feito com outro país que descumpre a cláusula democrática. Obrigado.